Imagine só que você gostaria de caçar borboletas, né? Você é um caçador de borboletas. Então, você sempre tem duas formas pra tudo nessa vida. Sempre tem dois ou mais caminhos, né? Mas eu quero que você pense em dois caminhos. Imagine o primeiro caminho, que é o caminho onde você vai pegar a sua redinha, né? Sabe aquelas redinhas de borboleta? Vai sair com a sua redinha de borboleta pra tentar caçar uma borboleta. E você tem um outro caminho, que é o seguinte, plantar o seu jardim com plantas e com flores que atraiam borboletas pra que você não precise sair com a sua redinha atrás de borboletas. Porque com o seu jardim, elas vão vir até você. Qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil, sem dúvida, é você plantar o seu jardim. Concorda comigo? E o Instagram, ele é exatamente a mesma coisa. Se eu entendo que o Instagram é o meu grande jardim e eu vou plantar as florzinhas certas para atrair as minhas borboletas, ou seja, eu vou postar conteúdo, projetos, vídeos que atraiam os clientes certos, eu não preciso fazer mais nada além disso. Então, eu gosto dessa analogia, né? Porque as borboletas são os nossos clientes e as flores são as nossas postagens. Entenda que se você pegar a sua redinha e sair correndo atrás de uma borboleta, vai demorar muito pra pegar uma borboleta. Agora, quem sabe você fica aí, planta seu jardim lindo, maravilhoso, e só espera que elas vão chegar. E o Instagram funciona da mesma forma. À medida que você planta, que você cuida do seu jardim, que você coloca flores diferentes, que você aduba, que você rega, as borboletas começam a chegar. E aí, vai vir exatamente aquela borboleta que você sempre quis. É o cliente ideal, o cliente que valoriza o seu trabalho, o cliente que reconhece o seu trabalho. Então, lembre-se sempre do jardim e das borboletas. Você tem cuidado do seu jardim? Porque se eu não cuidar do meu jardim, as plantinhas vão morrer e as borboletas não vão chegar. Então, o seu Instagram é como um jardim. É importante que você cuide dele, que você plante as plantinhas certas para que as borboletas certas também cheguem.